Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de aplicação web com Java. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como que eu posso integrar o JSF com o meu servidor REST. Ou seja, é que aqui no caso os dois lados são Javas, mas se por exemplo futuramente você quiser fazer um front-end PHP, fica a seu critério. Fazer um front-end Android, aí tanto faz. Por efeito de simplicidade, eu vou usar o meu REST, o meu front-end, que é a parte web, e o meu back-end, que é o meu serviço, vão estar na mesma aplicação. Mas se vocês quiserem, vocês podem quebrar em duas aplicações, é até um bom exercício para treino. Beleza, eu já fiz aqui, em uma aula passada, a tela do fabricante. Então só para a gente rodar aqui, para a gente lembrar. E fiz o fabricante BIM. A parte de tela e a parte do fabricante BIM, eu fiz sem usar serviço inicialmente. Aonde que está a comunicação do front-end com o back-end? Está aqui. Por exemplo, quando eu chamo a camada DAO, deixa o meu hibernate startar aqui. Quando eu chamo a camada DAO, na verdade a chamada do manage de BIM para a camada DAO, eu nada mais estou fazendo do que acoplando a camada de front-end com a camada de back-end. Só que muitas vezes, eu não quero que o meu front-end chame o meu back-end diretamente assim, a parte de banco. Eu quero que o meu front-end, ele chame um serviço e esse serviço vai chamar para mim a minha parte de banco. Os serviços, eu já tenho pronto. Nós já fizemos vários serviços, que é o fabricante service. Vamos mudar agora então, em vez do meu front-end, que é o JSF, chamar um back-end, que é o meu hibernate, agora vai ser assim. O meu front-end JSF, ele vai chamar um serviço e esse serviço que vai chamar para mim o hibernate. A vantagem desse modelo, pode parecer um pouco mais complexo, mas traz a vantagem que você pode desacoplar o front-end. E beleza, qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que daqui a 10 anos, por exemplo, vamos supor que o Java morre, o Prime Faces morre, essa parte de front-end. E aí, o que você faz? Você vai refazer todo o back-end? Não, opa, você pode deixar o back-end como serviço e você só escreve um front-end. Hoje, essas tecnologias novas que estão surgindo aí, agora que estão na moda, o XTJS, o Angular e outros, eles usam e abusam de serviços. Na verdade, você consegue fazer uma aplicação só usando o Angular, mas a ideia dele também é que ele acople com sistemas que já tem back-end pronto. Tudo via chamada de serviços. Beleza, então o que eu vou ter que fazer? Na verdade, aqui no Beam, eu vou ter que substituir essas duas linhas por uma chamada de serviço. Beleza, qual que é a primeira coisa que eu vou ter que fazer? A primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que criar um cliente. O cliente, eu creio da seguinte forma. Eu coloco C maiúsculo, ctrl espaço e escrevo client. O cliente, toma cuidado que eu tenho dois. Eu quero esse cliente aqui, do JavaX, WS, RS, client. Então, eu vou escolher aqui ele. Vou chamar ele de cliente mesmo, ou cliente, chamado em português. Como que eu crio um cliente? Da seguinte forma. Eu tenho um cara que chama-se cliente builder. Aí ele tem o método new client. Aqui ele está gerando para mim, então, um novo cliente. Lembrando que o front-end, ele é um cliente, pois ele vai chamar um serviço, que é o servidor. Feito a chamada, a criada do novo cliente, agora eu tenho que definir o alvo, ou caminho, ou como eles chamam, o target, ou o patch. Depende do inglês, o autor que você adota. Então, o que você vai fazer? Aqui com a variável cliente, eu tenho uma variável que chama-se target. Para que serve a variável target? A variável target, ela serve para você passar esses endereços aqui, esses endereços que a gente colocou aqui em cima. Então, ele serve para isso. Para você colocar esses endereços, endereços de chamada. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar, antes de chamar o target, eu vou criar um negócio, vou escrever W, control espaço, vou procurar WebTarget. Esse WebTarget, ele serve para você guardar alvos, caminhos. Então, aqui, é o caminho do servidor REST. Então, o que você faz? Você passa cliente.target. Aqui dentro, você passa o endereço usando HTTP. Então, se você quiser copiar para ganhar tempo, é só vir aqui. Estamos fazendo o listar, o endereço dele é esse daqui. Então, eu vou passar aqui o endereço, que é HTTP, dois pontos, barra, barra. O IP, dois pontos, a porta, barra, o nome do projeto, barra, o nome do servidor REST, barra, o nome do serviço. Beleza. Até aqui, a única coisa que eu fiz, eu só defini o caminho. Agora, eu tenho que disparar uma requisição. Eu tenho que disparar uma requisição. A partir desse objeto caminho, eu posso disparar uma requisição, chamando esse método aqui, que chama-se request. O request serve para eu disparar uma requisição. Então, aqui eu dou, caminho.request, dispara uma requisição, ou seja, dispara um pedido. Agora que vem a pergunta, mas é uma requisição o quê? É uma requisição get? É uma requisição post? É uma requisição o quê? Delete? Put? Aí você dá ponto e coloca qual é o tipo da requisição que você está fazendo. No meu caso aqui, estou fazendo uma requisição get. Ah, como você sabe o que é get, Sérgio? Arroba get. Arroba get. Ah, e o que vem aqui dentro do get? Aqui dentro do get, vem o tipo do retorno. Tipo do retorno? Tipo string, tipo string. Então, você vem aqui e coloca string.class. Beleza, o que ele vai retornar para você? Ele vai retornar para nós um JSON. Então, a gente vai vir aqui, string.json. Pronto. Ah, será que já vai funcionar a nossa comunicação? Vamos testar, vamos fazer aqui um debug para a gente ver. Então, vamos fazer aqui, vou rodar no modo debug a minha tela, para a gente poder testar. Botão direito, debug yes, debug on server. Vamos ver se ele já está trazendo o JSON para mim. Vamos testar. Se pegar ele e carregar aqui, ele demora um pouco, né? Por causa do Hibernate mesmo, da criação da fábrica de sessão. Então, aqui, ele veio e já fez a chamada. Vou dar sim. Então, o que ele vai fazer? A primeira coisa, ele criou o cliente. Ele criou o cliente. Ele criou um Jersey Clyde. Segunda coisa, ele criou o caminho, ó. Ele criou o JSON Web Target. Aí, o que ele faz? Ele vai disparar uma requisição. Essa requisição é get e o retorno é string. Beleza, então, ó. Vamos ver se ele vai retornar alguma coisa. Ó, fez aqui, ó. Ele fez, ó. O SELECT, ó. Só que o JSON acabou não dando para ver. Vamos só mandar imprimir, então. Só para ver se ele trouxe o JSON certo. Se exalte. Só para ele parar aqui para a gente ver se ele está trazendo o JSON certinho. Deixa eu rodar aqui de novo. Deixa ele iniciar. Ele vai trazer o JSON certinho. Aí, entra agora. Qual que é o problema? Eu tenho o JSON. Só que na tela, é a relist. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter. Para converter, pessoal. O próprio JSON lá no site do JSON. Tem vários tutoriais que ensinam a gente como fazer conversões, tá? Cabe a você depois ir lá e olhar certinho as conversões que você quer. Então, ele carregou aqui, ó. Ele criou o client. Criou o caminho. Chamou o JSON, ó. Aí, ó. Ele criou certinho o Gisson. Ele trouxe todos, ó. Ele trouxe todos para nós. Aí, eu mandei imprimir só para mostrar que ele trouxe o nosso JSON certinho. Agora, eu vou parar aqui. Usando o Gisson, agora eu preciso converter. Então, eu preciso pegar agora esse resultado String e converter ele no ArrayList. Para isso, a gente já usou o Gisson, né? Que é da Google. Gisson igual a new Gisson. Aí, o Gisson, ele tem o método que é o FromJson. O FromJson, ele serve para você converter. Só que qual que é o problema? Para ArrayList, ele dá problema. Por quê? Porque para o Gisson, aquilo que ele guarda é uma matriz. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou ter que converter ele em um vetor. E no vetor, depois, eu vou ter que converter ele no ArrayList. Então, o que eu vou precisar fazer aqui primeiro? Eu vou precisar criar um vetor de fabricante. Um vetor. Aí, eu vou falar que o Gisson.FromJson. Aqui, no primeiro, eu passo a String do padrão JSON. Aqui, no segundo, eu passo o Class. Então, aqui no Class, o que eu passo? Fabricante.Vetor.Class. Então, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai converter para nós o nosso resultado em um vetor de fabricantes. Então, se eu mostrar aqui para vocês, vamos rodar agora como Debug novamente, para a gente ver o passo a passo. DebugS, DebugOnServer. Vamos ver aqui. Deixa ele rodar aqui. Deixa ele iniciar, esperar um pouco. Você vai ver que ele vai converter para um formato de vetor. Existem outras formas, se você quiser, mas você tem que construir uma classe conversora. Eu não quero fazer isso. Isso demanda mais tempo. Então, aqui, o que ele fez? Ele recebeu, criou o cliente, teve o caminho, recebeu o Gisson, o JSON, criou o Gisson, converteu para vetor. Ele converteu, está tudo aqui, e mandei imprimir. Está aqui o nosso vetor que ele mandou imprimir. Só que na tela, eu não tenho vetor. Na tela, eu tenho ArrayList. Agora, eu preciso pegar o vetor e converter para ArrayList. Como? O Java tem um método pronto. Então, aqui eu falo, fabricantes recebe Arrays.sList. Aí, eu passo o vetor. O que ele faz? Ele converte o vetor para ArrayList. Vamos testar agora para ver, então. Ele já vai trazer o serviço para lá. Quando eu rodar a tela, ah, meu professor, ficou igual da outra vez. Não é que ficou igual. Visualmente, é igual. Só que, internamente, eu não estou mais chamando a camada DAW. Eu estou chamando um serviço, e esse serviço está chamando para mim a camada DAW. A vantagem até no futuro, por exemplo, ah, eu quero pegar a C. C chama serviço. Aí, chamou tudo certinho para nós. Ele chamou igualzinho da outra forma. Ele chamou para a gente. Ele trouxe aqui os cadastros que nós realizamos. Da mesma forma que nós chamávamos o DAW direto, agora eu chamei através de serviço. Através de serviço, você escreve um pouco mais, mas, pelo menos, você desacopla. Então, amanhã, eu preciso trocar o front-end. Sem estresse, eu tiro o front-end. Faço o front-end chamar o serviço. Tranquilo. Pessoal, então, eu vou parar por aqui essa videoaula. Vou fazer mais uma videoaula sobre integração, que é a parte de salvar. Aí, a parte de editar e excluir, eu vou deixar como desafio para vocês tentarem. Beleza? Então, pessoal, não esqueça de curtir e compartilhar essa aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.